Olá meus amores, tudo bem? Eu sou Tainá Canisky e bem-vindo mais um vídeo no canal. Hoje vamos fazer pão caseiro. Quem não gosta daquele pão quentinho com aquela manteiga derretendo? Hum, é tudo de bom, não é verdade? Lembrando a todos, os ingredientes estão lá embaixo na descrição do vídeo, ok? E as minhas redes sociais também. E já venho pedir a vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, quem não for inscrito, aquele botãozinho vermelhinho lá embaixo. Sobe, gente, dá aquele petelé por ele e se inscreva pra me ajudar, ok? Deixa seu like também e assista o vídeo até o final, hein? Estou de olho, hein? Ah, já quero agradecer também a cada pessoa que se inscreveu no meu canal. Gente, muito obrigada de verdade. E não se esqueça que tem vídeo toda semana, ok? Ative o sininho aí, hein? Então, gente, sem mais delongas, vamos de vídeo? Então vamos lá, gente. Esses são os ingredientes que vão estar na descrição do vídeo, ok? Vamos pegar um liquidificador, colocar os nossos ovos. Vamos colocar também o nosso açúcar. Vamos colocar também o nosso sal e também o nosso óleo, juntamente também com o nosso leite. E por último, o nosso fermento. Gente, lembrando que o leite tem que estar morno, ok? E vamos bater em velocidade máxima aí, até 3 minutos. Vamos pegar também uma vasilha ou uma panela e colocar de uma vez um quilo de farinha de trigo, né, gente? E eu vou deixar um pacote de farinha de trigo ao lado, para caso a farinha de trigo ainda esteja pegando muito na mão, tá? Vamos pegar a nossa mistura e colocar também de uma vez na nossa panela. Vamos mexer aí com uma colher, até incorporar a água e a farinha de trigo e vamos colocar a mão na massa, ok? E com as mãos limpinhas, vamos aí, gente, sovar essa massa bem sovada. Quanto mais sovada, mais macia a massa fica. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo e vamos sovar novamente. Vamos colocar a massa em uma bancada e sovar por mais ou menos 10 a 15 minutos. Sove aí, gente, bastante para o nosso pão ficar bem fofinho. E depois de sovada, olha a nossa massa aí. Vamos pegar a mesma panela ou a vasilha que nós mexemos e vamos colocar a massa aí para descansar por mais ou menos 1 hora. E depois da nossa massa ter descansado por 1 hora e 20, olha ela aí. Vamos cortá-la em 3 partes, ok, gente? Vamos lá. Vamos pegar uma das partes e começar a abrir com rolo. Gente, presta atenção na forma que eu vou fazendo, ok? E fazem aí na casa de vocês. E depois da nossa massa aberta, vamos começar a enrolar. Olha como ele fica lindinho. Vamos pegar o nosso tabuleiro, colocar um pão no meio, um na ponta da ponta direita e um na ponta esquerda, ok? Dessa forma aqui, gente. Agora vamos tampar e levar para descansar por mais ou menos 1 hora e meia, ok? Já pré-aqueça o forno de vocês aí em 220 graus, para quando a gente for botar o nosso pão já estar bem quentinho por 20 minutos, ok, gente? Olha como ficou lindão. Agora vamos levar a gente no forno por 25 minutos, ok? Ou até ele ficar moreninho em cima, gente. Lembrando que o forno tem que estar em 220 graus. E ficaram assim as nossas maravilhas. Agora é só cortar e comer, ok, gente? E chegamos ao final do nosso vídeo. Lembrando a vocês, os ingredientes estão lá na descrição do vídeo, ok? Minhas redes sociais também se encontram lá. Quem quiser me adicionar, fique à vontade, gente. Não esqueça de se inscrever, dar like, compartilhar com seus amigos, ative o sininho que semana que vem tem vídeo novo, ok, gente? Espero que todos vocês tenham gostado da receitinha nova. Então, gente, até a próxima receita. Um beijo!